Uma das temporadas mais populares de Power Rangers aconteceu na era Disney. Tô falando de Power Rangers SPD, que foi exibida originalmente em 2005. Uma temporada que eu arrisco dizer, assim, top 10 ou top 5 de temporadas da franquia. Tem uma trama muito boa, bons personagens e uma grande adição à lore da franquia. E por se tratar de uma temporada tão boa, ela continuou acontecendo em outras mídias, jogos, RPG, quadrinhos, sendo explorada cada vez mais dentro do universo expandido. E uma temporada que eu guardo no coração, eu lembro de assistir sempre na Extintagetics. E hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre ela, mais especificamente sobre os Rangers da SPD que já apareceram em Power Rangers. Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Sim, Power Rangers SPD! A gente não pode deixar de falar dessa temporada aqui no canal, sobretudo porque o ano de 2025 tá chegando, logo mais teremos alienígenas vivendo conosco aqui na Terra. Mas se você acompanha o Mega Power Brasil, já sabe que isso está acontecendo. Se você não acompanha, eu sugiro você ficar aqui conosco, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e, é claro, deixando o seu gostei. O like, ele é importante para impulsionar o Mega Power Brasil e para mais pessoas ficarem conectadas com o universo de Power Rangers. Vamos lá então, galera! O vídeo de hoje eu decidi listar aqui para vocês quais são os Rangers da SPD que já apareceram em Power Rangers, tanto em jogos, quadrinhos e série de TV. Mas eu vou me atentar no cânone da franquia. Personagens não canônicos não serão mencionados aqui, como eu também não vou me aprofundar na história de origem da SPD, até porque já tem um vídeo dedicado ao surgimento da Academia. Eu vou comentar com vocês a ordem cronológica de surgimento dos Rangers da SPD. E vamos começar com um dos mais polêmicos. Sempre que a gente comenta dele aqui no canal, tem polêmica, que é o Oficial Tate. Esse é o nome que a gente conhece, só o sobrenome, na verdade, porque o primeiro nome nunca foi revelado. O Oficial Tate, ele trabalhou na SPD entre os anos de 2009 e 2011, porque a gente sabe que a SPD veio para a Terra em 2001. Nesse período de 2009 e 2010, criaram uma academia pequena, se a gente for comparar com aquela que rola em New Tech City, que é a Delta Base. E o Oficial Tate, ele foi o Ranger vermelho desse período. Ele tinha um uniforme bem parecido com o uniforme da Força do Tempo, mas com algumas diferenças aqui e ali, como, por exemplo, o brasão da SPD no seu peito. O que a gente sabe, além disso, é que ele é o pai do Sky. O Ranger azul de SPD do Esquadrão B, que eu vou comentar um pouco mais na frente. E ele não é o Wes, tá, galera? O Wes Collins é um personagem, o Oficial Tate é outro personagem, tá? São personagens completamente diferentes. E você sabe por que o Sky, ele tem habilidades diferentes? É porque o Oficial Tate sofreu um acidente e teve mutações em seu DNA, e aí o Sky nasceu com aqueles poderes que a gente vê na temporada. Infelizmente, o Oficial Tate, ele foi morto em combate pelo vilão Milok, e esse é um dos plots mais interessantes de SPD. Toda essa história do pai do Sky, do Milok, e de todo o lance também dele querer trajar o uniforme vermelho para honrar seu pai. Infelizmente, mais nenhuma informação nós temos sobre ele. E se tiveram outros Rangers atuando no mesmo período. Vamos torcer aí que, eventualmente, os quadrinhos contem essa história pra gente. Avançando no tempo para os eventos da temporada, vamos para o ano de 2025, onde conhecemos o Esquadrão A, o Esquadrão Principal da SPD naquela época, que tem seu visual um pouco parecido com os capacetes de espaço, mas tem os uniformes levemente alterados. Levemente não, tem bastante alteração. Parece um uniforme da SWAT. E só pra deixar claro pra vocês, nós temos na SPD os Esquadrões A, B, C e D. Apenas os Esquadrões A e B têm acesso a morfadores, enquanto os outros dois precisam subir de nível para alcançar essa patente. O Esquadrão A, ele aparece no começo da temporada, uma participação bem estranha, e depois voltam a aparecer no finalzinho, porque eles são dados por desaparecidos até que eles são reencontrados. Só que, infelizmente, quando isso acontece, a gente descobre que eles foram corrompidos pelo mal. Pelo Grum, que é o vilão da temporada, sem precisar fazer lavagem cerebral. Olha só. Eles foram por livre e espontânea vontade para o lado do mal. E assim, a gente não conhece muito sobre esses personagens. O Esquadrão A, ele tem cinco Rangers, azul, verde, rosa, amarelo e vermelha. Sim! O nome de todos eles é desconhecido com exceção da líder da equipe, que é a Charlie, a Ranger vermelha, a primeira que a gente vê em Power Rangers na história. Foi a Charlie, depois a gente descobre que tiveram Rangers vermelhas no passado, mas foi a primeira vez que a gente viu na série de TV. Infelizmente, uma Ranger que acabou caindo para o lado do mal. E nos eventos finais de SPD, eles são capturados e aprisionados. Rafael, o que acontece depois que o Esquadrão A desaparece no começo da temporada? Nós temos o Esquadrão B, assumindo como guardiões do nosso planeta. E é essa equipe que a gente vai acompanhar ao longo da temporada. Um elenco muito legal, uma formação que eu gosto bastante e que é composta por... Jack, o Ranger vermelho, Sky, o Ranger azul, Bridge, o Ranger verde, Z, a Ranger amarela, e Cid, a Ranger rosa. Nessa formação, nós temos três cadetes da SPD, que é Sky, Bridge e Cid, e Jack e Z são personagens de fora. São dois moradores de rua que são colocados na SPD. Eles possuem também habilidades especiais, como os outros três. E também um forte senso de justiça. E isso é muito explorado durante a temporada. Eu gosto muito dessa temática. E também todo o lance que rola entre o Jack e o Sky, né? Porque como eu comentei, o Sky, ele almejava o posto de Ranger vermelho. E acaba que o Jack, ele entra e assume esse lugar. Então nós temos aí uma evolução muito bacana dos dois personagens. E o Sky aprendendo várias coisas. A SPD tem esse lance de lições, que eu acho que é um detalhe muito marcante no enredo. E já na temporada, nós temos uma mudança nessa formação. No finalzinho, porque Jack decide sair da SPD. Acaba que o Sky vira o Ranger vermelho. Bridge assume o posto de Ranger azul. E as meninas ficam mantidas nas mesmas cores. Porque rosa e amarelo na SPD não são patentes. Verde, azul e vermelho são. Mas as outras duas cores, não. Além do Esquadrão B, temos outros Rangers que atuam nesse ano de 2025. O primeiro deles é Anubis Dog Kruger, que é o comandante da SPD na Terra. E que também é um Ranger que é o iradíssimo Ranger Sombra. Eu sou apaixonado por esse visual. Um dos Rangers mais poderosos que nós temos aí em Power Rangers. Outra que aparece é a Cat Manx, que ela acaba morfando na Ranger felina em apenas um episódio. Uma pena, né? A Cat é a cientista da SPD, responsável por desenvolver o armamento dos Rangers junto com o Boom. Infelizmente, ela só aparece morfada em um único episódio. Vamos torcer aí que os quadrinhos corrijam isso. E só uma curiosidade aí, completamente fora. A Cat, ela tem 147 anos. Ela é bem velha. E tá pensando que acabou? Não acabou não, gente. Porque nós temos ainda em 2025, dois outros Rangers que vêm do futuro para ajudar a nossa equipe. O primeiro deles é o Sam, que vem diretamente do ano de 2040. Ele vem para ajudar os Power Rangers a não serem derrotados. Infelizmente, o personagem não consegue desmorfar por conta da viagem que ele fez. Acabou que isso alterou sua forma e ele sempre aparece como um orbe branco de energia em SPD. E uma outra Ranger que vem também do ano de 2040 é a nova Ranger, que infelizmente também só aparece em um único momento, assim como a Cat, ela aparece no último episódio, tá? Só para fazer uma gracinha na batalha final. Outra curiosidade é que no momento que Sam e ela voltam para o futuro, eles conseguem desmorfar rapidamente e atravessam o portal. Esse é o único momento em toda a temporada que a gente vê o visual deles dois desmorfados. E aí, Rafael, o que aconteceu com o Esquadrão B depois dos eventos de SPD? Porque eu lembro muito bem que eu assisti a Operação Ultra Veloz e o Breed, ele aparece do nada de Ranger Vermelho. Que história é essa? Então, tanto na série de TV quanto no universo expandido, as histórias desses personagens continuaram a ser contadas. E isso é muito legal, mostrando que essa equipe continuou tendo uma evolução. A gente já comentou sobre essas mudanças aqui no canal em outras ocasiões, em reviews, etc. Mas eu vou contar novamente para vocês o que aconteceu com cada um desses personagens. Em Soul of the Dragon, um quadrinho que se passa no ano de 2038, nós temos uma nova formação da SPD. Começando com Sky Tate, que agora não é mais o Ranger Vermelho. Ele é comandante da SPD na Terra e possui um novo uniforme, um novo poder, o Deca Ranger, um uniforme belíssimo vermelho, em homenagem ao seu falecido pai. Dog Kruger, que era o comandante anteriormente aqui na Terra, se torna o comandante supremo da SPD, mas ainda tem seu morfador de Ranger Sombra, continua morfando na mesma forma que a gente viu na série de TV. O Breed, como acontece lá em Operação Traveloz, está como Ranger Vermelho nesse período, e temos a entrada de dois novos membros. Temos aí a Lina Song, como Ranger Azul, e o JJ Oliver, que é o filho do Tommy, assumindo o posto de Ranger Verde, além, é claro, de Cid e Z, que continuam na SPD durante esse período. Só um parêntese, a Lina Song é uma personagem que apareceu primeiramente em Power Rangers Hyper Force, que é a temporada em formato de RPG. Ela entra como Ranger Verde e depois passa para o posto de Ranger Azul, quando o JJ Oliver entra na equipe. E até esse momento, essas são as histórias que nós temos desses personagens, essa formação. Eu quero saber um pouco mais sobre cada um deles. A gente sempre quer saber um pouco mais, né, como fã de SPD, como fã de Power Rangers. Mas por hoje, é só. Deixa aqui na seção de comentários qual o seu Ranger favorito da SPD de todos os tempos. É o Kruger, é o Sky, é o Jack, Cid, Z, enfim, comenta aqui com a hashtag Squad do Poder. E não esquece, é claro, de seguir a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, onde saem as grandes novidades do universo de Power Rangers. E também, é claro, a nossa plataforma de financiamento coletivo, que é o Apoia-se do Megapower, um lugar onde você pode apoiar financeiramente o nosso trabalho, com o valor que couber em seu bolso. Para quem não sabe, o Megapower é o nosso trabalho, a gente vive aqui no canal, então você pode contribuir para melhorar equipamentos, qualidade dos vídeos, aumentar a periodicidade do que é postado por aqui. Então, clica aqui no Apoia-se. Vem fazer parte desse seleto grupo de heróis, onde Rafael de Paula e uma galera massa já faz parte lá no nosso grupo secreto do Telegram. É isso, nos vemos muito em breve, e que o poder o proteja. E aí E aí E aí E aí E aí